Bem-vindos, bem-vindos à sessão L3 sobre ciência e educação. O meu nome é Pedro Russo e vou ser o moderador desta sessão e tenho a ajuda da Maria Vicente e também da Ana Matias na comoderação da sessão para termos a certeza que nada nos vai falhar. Como sabem, a sessão está dividida em duas partes. Na primeira vamos ter uma série de apresentações, cada uma com cerca de 10 minutos e na segunda vamos ter um espaço de discussão em que vamos usar as perguntas que vocês nos vão colocar e vão colocar a todos os apresentadores. Para tal, por favor, usem a janela do Q&A, que vocês podem encontrar no vosso lado direito do ecrã e nessa janela podem colocar as questões e também podem votar questões que achem interessantes. Nós vamos tentar escolher as primeiras questões que forem votadas. Por isso, nós, como moderação, vamos olhar para essa janela. Por isso, coloquem as questões nessa janela, não na janela da discussão, onde poderão ter, como é óbvio. Por isso, acho que estamos prontos. Vamos começar com a primeira apresentação. O primeiro apresentador é o Rodrigo Abril de Abreu, do Instituto Gulbenkian de Ciência, que nos vai falar sobre o Lab in the Box, futuro consciência. E, Rodrigo, eu acho que estás preparado. Então vou partilhar o ecrã. Partilha o ecrã. Ótimo. Ok, estou pronto. Então, muito bom dia a todos. O Lab in the Box é um projeto educacional desenvolvido por comunicadores de ciência e cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência e pelos nossos colaboradores. E que surgiu do desafio de que, apesar da ciência ser vista como um motor de desenvolvimento e também de uma cidadania mais consciente, a prática do ensino experimental de ciências não é uma prática corrente nas nossas aulas de aula. E, por isso, o Lab in the Box tem como missão principal incentivar a prática de ciência experimental e do pensamento científico em escolas da lusofonia, nomeadamente escolas portuguesas e dos PALOP, e tem como principal público-alvo professores e alunos de diferentes anos de ensino, principalmente mais novos. Para isso, o projeto o que é que faz? Aposta no desenvolvimento, produção e implementação em sala de aula de um kit educacional de atividades científicas, a que chamamos o kit Lab in the Box, e de um conjunto de iniciativas que suportam esta implementação. O projeto piloto surgiu pela primeira vez no ano letivo de 2016-2017 e foi desenvolvido por voluntários do Instituto Gulbenkian de Ciência e pelos nossos colaboradores do Instituto Superior Técnico para a implementação em Capo Verde e distribuiu, na altura, cerca de 50 kits por diferentes escolas, para além de três ações de formação na área de Biologia e de Física, focadas no terceiro ciclo e no secundário. Já agora no ano letivo 2020-2021, que termina em breve, o Lab in the Box assumiu um novo grande desafio, em parceria com o município de Oeiras, com a missão de desenvolver um novo Lab in the Box, focado agora no primeiro e no segundo ciclos e adequado ao contexto e à realidade deste conselho. E é desta experiência piloto que eu vos vou falar hoje. Perante este desafio, a primeira pergunta que nos colocámos foi como implementar com sucesso um projeto desta natureza num conselho com as características da Oeiras, que é muito diferente, por exemplo, do contexto de Capo Verde. Percebemos logo que seria um desafio não só de conteúdo, mas também de comunicação a vários níveis, e por isso começámos logo por realizar um trabalho inicial de entrevistas a diversos professores doeiras de diferentes escolas para aferirmos as necessidades reais que eles tinham. Percebemos rapidamente que as queixas mais comuns não diferem de todo de outros contextos. Com base neste trabalho inicial e nas lições aprendidas no passado em Capo Verde também, a nossa estratégia para este primeiro ano piloto incluiu diferentes vertentes e que atuam em sinergia e funcionam todas, funcionam como peças de um todo. O desenvolvimento do kit Lab in a Box, a encapeçar o projeto, o desenvolvimento de guias de professores detalhados e apelativos, formações acreditadas de professores para o uso do kit, uma forte presença online para disponibilizar e disseminar os nossos recursos educativos, acompanhamento da implementação ao longo de todo o ano ativo e uma partilha constante de experiências com os professores através de fóruns dedicados que nós criamos. Este kit Lab in a Box, que é central ao nosso projeto, é muito basicamente constituído por uma caixa portátil, leve, resistente e está pensada para ser funcional mas também visualmente muito apelativa para o nosso público-alvo, tanto os alunos como os professores. Para OEira, especificamente, nós desenvolvemos dois kits customizados para o quarto ano estudo do meio e quinto ano ciências naturais. E cada professor participante recebe o kit no decurso das formações mas nunca, nunca isoladamente. É sempre acompanhando as formações. Cada caixa contém materiais, equipamento de baixo custo e as correntes, acompanhados de um guia de professor detalhado que tem atividades experimentais e também um caderno de laboratório para os alunos. Portanto, estas atividades e protocolos experimentais que estão contidos nos guias foram desenvolvidos e testados ao longo do ano ativo, já em plena pandemia, em paralelo com as formações de professores. Portanto, isto permitiu-nos envolvermos os professores no desenvolvimento e no melhoramento dos protocolos à medida que foram sendo acrescentados na caixa e implementados na sala de aula. As formações que são acreditadas têm como principal objetivo, e tiveram como principal objetivo, capacitar os professores para o uso do kit na sala de aula, mas também da promoção de confiança e à vontade no processo científico. Optámos por um formato de oficina de 50 horas, mas distribuído em sessões mensais ao longo de todo o ano ativo, de forma a permitir um acompanhamento continuado dos professores. As formações possuíram uma componente teórica e desenvolvimento de pensamento criativo, crítico, espírito crítico também, mas também tiveram uma forte componente de prática mãos na massa, onde pusemos o professor no papel dos alunos, a quem posteriormente vão ensinar. Como me repararam agora nas fotos anteriores, ainda conseguimos realizar este início das formações em formato presencial, no entanto, com o agravar da pandemia e com o fecho do país, decidimos continuar as formações em formato exclusivamente online, e era algo que não sabíamos se iria funcionar. No entanto, ao mesmo tempo, isto estimulou a nossa criatividade e fez-nos encontrar formas criativas e alternativas de implementação. Por exemplo, passámos a disponibilizar a entrega de todos os materiais necessários em formato de takeaway, ou entrega por correio em casa dos professores, e as formações passaram a ser realizadas mensalmente via Zoom, a partir de um estúdio que nós improvisámos, e com uma componente demonstrativa e realização em simultâneo das atividades pelos professores, a partir de suas casas. Isto funcionou muitíssimo bem para nós. Esta experiência agora abre-nos portas para a implementação do projeto, agora num futuro próximo, em regiões mais distantes, ou de mais difícil acesso, por exemplo, num formato maioritariamente remoto e com custos muito mais reduzidos dos que tínhamos antes. A pandemia também vem reforçar a importância de continuarmos a investir nos recursos online, cada vez mais, em digitalização, e por isso, para além de disponibilizarmos todos os nossos protocolos online, gratuitamente no nosso website, agora no fim do ano letivo, iremos também começar a produzir vídeos demonstrativos para complementar as atividades, e também permitir maior autonomia de implementação aos nossos professores. Outra coisa muito importante foi que a pandemia também veio validar a nossa estratégia de criação de fóruns online, que serviam para estreitar a comunicação entre os professores e a equipa do Web in the Box. Para a criação dos fóruns, optámos pela criação de grupos fechados no WhatsApp para cada grupo de professores, porque é super flexível, tem uma grande facilidade de uso, basicamente toda a gente tem um telemóvel, e esta ferramenta revelou-se central neste ano letivo, foi muito interessante, porque possibilitou a comunicação com os professores em tempo real, sempre que necessário, e permitiu que os professores partilhassem connosco as suas dúvidas, e fomentou o espírito de grupo e de incentivo mútuo entre os nossos professores. Para além disso, permitiu a partilha de fotos da realização das atividades experimentais nas suas aulas, o que nos permitiu ir acompanhando a implementação do projeto à distância, porque nós estávamos impedidos de visitar as escolas. Quanto à avaliação de impacto, claro que a implementação de um antepiloto que é mãos na massa durante uma pandemia mundial, basicamente impossibilita-nos de obter uma linha base para a estratégia adotada. Mas, por outro lado, de outra perspectiva, permite-nos também testar o projeto num cenário extremo, ou de worst case scenario. Por isso, no fim deste ano zero, o nosso foco incidirá em avaliar a percepção dos professores, quanto à qualidade, à clareza, à relevância dos protocolos desenvolvidos, e também da eficácia da sua implementação e da facilidade da sua implementação. E para isso desenvolvemos questionários muito específicos, como parte da ataliação das formações ao longo do ano leitivo. Portanto, está integrado nas formações. E ao mesmo tempo estamos a desenvolver questionários e também atividades leve in a box que estão integradas no kit e que permitam no próximo ano leitivo avaliar o impacto também nos alunos. Por exemplo, dou-vos aqui o exemplo, podem ver aqui um desenho da atividade e o desenho de cientistas a trabalhar, que já implementámos este ano leitivo, e é inspirada no famoso teste-taste. Podem ver aqui, por exemplo, um exemplo deste desenho. A curto prazo, para o futuro do Lab in a Box, será com base neste ano piloto, expandir o projeto por todos os agrupamentos da web, basicamente, por mais anos leitivos também, e possivelmente irmos para outras regiões do país. E também com o apoio dos nossos parceiros, a Merck Family Foundation, vamos adaptar os novos kits que desenvolvemos para a adaptação em Benguela e São Tomé e Príncipe, ainda antes do fim deste ano. E este processo já está em marcha. A média e longo prazo, para além de continuarmos a crescer, o nosso objetivo é, no fundo, continuar a promover um futuro consciência. É algo que claramente os nossos alunos consideram essencial para a sobrevivência da nossa espécie. E continuando sempre a trabalhar, tanto com os alunos como os professores, na importância de observar, de fazer perguntas, de colocar hipóteses, de experimentar, de ser rigoroso, de adquirir e avaliar informação de forma crítica. Mas também é muito importante para nós o assumir valores de sustentabilidade e de responsabilidade cívica. Portanto, esta é a nossa ambição. E por isso, muito obrigado pela vossa atenção e eu convido-vos a irem amanhã à demonstração ao vivo do Lab in a Box, que vai ser feito pela minha colega Joana Loureiro, às 14h30. Por isso, não percam, vai ser muito interessante e podem ver uma ilustração destas atividades que vos estive a falar hoje. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela apresentação do Lab in a Box e, claro, que se tiverem a oportunidade de vir uma demonstração, será o ideal. E de certeza vamos ter muitas perguntas para a discussão. Mas vamos já passar para a próxima apresentação. A apresentadora é Inês Ferraz, da Universidade do Minho, que nos vai falar sobre a influência da pandemia COVID-19, na resiliência e otimismo de docentes e não docentes. Inês, estás preparada? Consegues partilhar o teu ecrã? Tens o microfone desligado. Rodrigo, se calhar eu ia pedir para desligares o microfone. Obrigado. Inês, não estás a conseguir? Pronto. Então, se calhar vamos passar para a próxima apresentação. Se calhar podes reiniciar o computador. Deve ser algum problema técnico. Eu tive o mesmo problema a entrar. E se calhar se a próxima apresentadora não se importar, que é a Cristina. Não sei se a Cristina ainda está disponível. Se calhar passamos já para a tua apresentação, Cristina. Pode ser? Pode ser. Pronto. Então vamos passar para a apresentação número 3, enquanto a Inês tenta resolver o problema técnico. E a apresentadora é a Cristina Mendeguilho, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que nos vai falar sobre a comunicação pública da história online. A experiência da Olimpíada Nacional em História do Brasil, de 2009 a 2021. Cristina, consegues partilhar o teu ecrã? Pronto. Não, está? Está ótimo. Conseguimos ver. Certo. Então, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Vou tentar ser muito rápida falando desse projeto, que é um projeto de uma dimensão muito grande da Olimpíada Nacional em História do Brasil, que iniciou no ano de 2009. Eu sou uma das coordenadoras, outra coordenadora, a professora Alessandra Pedro. Ele é uma Olimpíada Científica. Iniciou com o apoio do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia e também do nosso Ministério da Educação. Nos últimos dois anos nós perdemos o apoio dos ministérios, mas isso tem a ver com a situação política de nosso país. Ela tem conteúdos voltados para o que nós chamamos de educação fundamental e média, que são os alunos de 12 e 17 anos para escolas públicas, gratuitas e particulares. E ela é uma prova que acontece online. Cada fase de provas tem uma semana de duração, então ela é uma competição muito longa, né? E nós temos uma participação anual de cerca de 60 mil estudantes de todos os estados do país. Eles se organizam em equipe de três estudantes orientados por um professor. Ela, em comparação com as outras Olimpíadas Científicas do país, matemática, química, física, biologia, ela tem uma enorme participação de mulheres, de meninas, e uma enorme quantidade de medalhistas mulheres também. Nós estamos tentando entender por que as competições feitas em equipe coletivamente costumam ter esse resultado diferente das Olimpíadas que acontecem de forma individual. Aqui nós temos no mapa do nosso país a competição do ano passado e a desse, e esses números que vocês veem, apensos aos estados, são o número de equipes participantes. Isso para nós é interessante, porque embora o estado de São Paulo seja o mais populoso, os estados do Nordeste têm uma participação enorme em relação à população estudantil de cada um deles, né? Então, nós o consideramos como um projeto de interface entre divulgação científica e ensino de história, tratamos os conteúdos de história do Brasil, desde o Brasil Colônia até os temas mais recentes, com testes de múltipla escolha, tarefas específicas que eles desenvolvem também uma tarefa geral. Essa imagem que vocês veem aqui é uma questão com a qual iniciamos a prova esse ano e foi bastante controversa. Nós fizemos uma questão em que eles tinham que interpretar esse grafite que apareceu nas paredes lá da cidade de São Paulo, na qual existe uma tensão aqui entre, de um lado, a ciência, os médicos, e de outro, uma personificação do vírus, coronavírus, e do presidente. E as nossas perguntas eram para que eles entendessem o que o grafiteiro quis dizer com essa imagem. Mas foi bastante, vou manter a palavra controverso, bastante controverso, puxar para essa discussão, a partir da qual nós trouxemos outros temas, inclusive voltando até a gripe espanhola, etc. Os nossos produtos, além da prova, que nós fazemos todos os anos, nós temos curso de formação para os professores, planos de aula, publicamos online as tarefas que os alunos executam, temos um banco de questões que os professores podem acessar, e, paralelamente, acabamos por criar um banco sobre o ensino de história no país, porque todas as perguntas, são cerca de 60 perguntas por Olimpíada, elas têm palavras-chave, e nós temos o perfil socioeconômico de todos os participantes, então é possível entender também o nível de aprendizagem de ensino de história no país como um todo, dividido por seus estados. aqui algumas imagens da premiação, nós chamamos para a prova final, essa sim, presencial, 1.200 alunos, todos os anos, e eles ganham apenas uma medalha, é isso, né, uma Olimpíada Científica, mas eles, de fato, adoram, gostam muito, ficam muito felizes, abraçam seus professores quando são anunciados, e nós gostamos muito dessa etapa, que nós não pudemos realizar nem no ano passado, nem no ano atual, por causa da pandemia. Eu trago aqui para vocês algumas imagens do registro da nossa fase final, seria a sétima fase, né. Então, a prova é composta por perguntas de múltipla escolha, que, por exemplo, a partir de uma charge sobre a corte de Portugal, no Rio de Janeiro, os ajudamos a desvendar imagens de quadros, no caso, aqui é um painel representando o aviador Santos Dumont, e aí nós escondemos essas letras, e eles têm que ir interpretando cada uma das cenas e imagens que aparecem, é um projeto de alfabetização visual, né, no qual nós vamos mostrando para eles também essas referências mais clássicas, né, que aparecem nas obras de arte. Fizemos isso também com a primeira missa do Brasil, que é um quadro importante, fundacional, né, sobre, vamos dizer assim, a conquista do território, né. Os nossos cursos de formação, aqui tem os diferentes temas, né, sobre o golpe militar, história dos índios na sala de aula, história em imagens, sobre a América Latina de uma forma geral, o último que nós fizemos foi para refletir sobre o uso da canção popular no ensino de história, os planos de aulas que ficam disponíveis para que outros professores de história não participantes da Olimpíada possam ter aulas já prontas, né, com imagens e textos, e esse aqui, rapidamente, é um exemplo de uma tarefa feita pelos alunos que depois nós publicamos, nós chamamos isso de dicionário excluídos da história, eles produziram 2.251 verbetes de personagens que eles consideram históricos, mas que não estão nos nossos livros escolares. Como vocês podem imaginar, são personagens, são personagens negros, indígenas, mulheres negras, e nós publicamos, né, ele é consultado, esse dicionário, isso foi feito por alunos. Então, é a universidade mostrando a produção de conhecimento que acontece no nível da educação básica. Por último, desculpem a velocidade, nós, no ano passado, fizemos algo que foi inédito, nunca tínhamos feito, nós abrimos Olimpíada para qualquer interessado. Fizemos uma Olimpíada não voltada ao ensino escolar, aos professores e alunos de 12 e 17 anos. Fizemos o que nós chamamos de Pré-Olimpíada, e abrimos a inscrição para qualquer um que quisesse participar, por ela ser online, e o tema era criar um diário da pandemia. Nós tivemos participantes de 11 anos, nós tivemos participantes de 70 anos de idade, e isso nos mostrou que na área de ciências humanas e na área de história, existe um desejo por divulgação científica, um desejo por participar desses temas, que não fica preso apenas nos anos em que estamos ligados à escola. Então, eles podiam preencher ou não o diário, aqui eu trouxe um exemplo, né, de vocês, de uma pessoa preenchendo o diário dela, então ela diz, estou trabalhando triplo, não há hora, descanso, tudo se mistura, dormir virou luxo, isso acontece nos horários mais aleatórios, isso tudo sem contar o estresse de ter que ficar inventando aulas online, mas gerenciar as adolescentes em casa que parecem não ter fundos entre computador, limpeza e cozinha, estou exausta. Acho que isso é uma experiência muito compartilhada, não é uma experiência apenas restrita ao nosso país, e a partir desse diário, quando eles preencheram esse diário de como eles estavam se sentindo a cada dia, nós ocultamos os nomes, não tivemos só a idade, nós tivemos cerca de 30 mil diários preenchidos, que depois nós redistribuímos entre os participantes, então eles podiam ler, e fizemos por algoritmo, para que eles lessem diários de outros estados do país, e de pessoas com idades diferentes das deles, e aí eles vão contando, os temas eram a relação com o próprio corpo, com os objetos, como está a minha alimentação, quais são as minhas impressões e sentimentos, então aqui, por exemplo, essa menina de 16 anos diz, o contexto dessa semana foi bem triste, o número de casos e mortes causados por esse novo vírus, e aí foi uma experiência de acolhimento, acolhimento, né, já vi que já passei... Nove minutos. É, eu já vi aqui, então aqui são esses exemplos, né, nós com essas trocas de diários, as capas eram personalizadas, era um algoritmo que, conforme eles colocavam o nome, a idade, eles ganhavam uma capa que o nosso sistema produzia, esse é o nosso mapeamento, a partir das redes sociais, então são eles tweetando a respeito do que é, estar lendo os diários uns dos outros, então, por exemplo, essa pessoa diz, ai, que fofo esse diário, uma senhorinha hiper fofa, de 65 anos, passa o tempo jogando joguinho na internet, vendo Netflix, que tarefa linda, quem será que está lendo o meu diário, então nós aproveitamos a experiência, né, online, que nós já tínhamos, e a experiência traumática da pandemia, para criar esse projeto, e perceber que a divulgação científica, em história, pode ampliar e atingir outros públicos. É muita coisa para contar, e se vocês quiserem, por favor, visitem o nosso site, www.olimpiadadehistoria.com.br, fazendo cadastro, tem acesso a todas as provas, e todos os nossos projetos. Muito obrigada. Obrigado, Cristina, obrigado pela apresentação, já tens algumas questões, que vamos deixar depois para a discussão, depois de todas as apresentações, e vamos agora então tentar, ver se a Inês consegue, ah, está a funcionar. Inês, ótimo. Olá. Olá, ainda bem que agora está a funcionar. Pois, ainda há pouco que tive de reiniciar o PowerPoint, penso que foi isso que aconteceu. Acontece. A plataforma, por exemplo, tem esses pequenos erros técnicos. Mas pronto, estamos prontos, então, para a segunda apresentação, que é da Inês Ferraz, da Universidade do Minho, que vai falar sobre a influência da pandemia, Covid-19, na resiliência e otimismo de docentes e não docentes. Eu não sei se estão a conseguir ver bem, eu não tenho percepção do que conseguem ver, mas estão a conseguir. Nós, neste momento, conseguimos ver o programa de PowerPoint, não o slide isolado, mas o programa de todo. Ok. Agora sim. Ok. Então, eu vou falar um bocadinho sobre a influência do Covid-19 na resiliência e otimismo de docentes e não docentes. Este trabalho foi realizado no âmbito de um mestrado em Psicologia da Educação na Universidade da Madeira. Este trabalho foi feito por mim, por Alberto Vasconcelos, com a doutora Soraya Garcês e a doutora Marguerite de Bocinho, da Universidade da Madeira. Então vamos começar a falar um bocadinho sobre o que é isto da Psicologia Positiva. Positiva é uma ciência que se propõe estudar os objetivos do comportamento humano, como a resiliência, o otimismo, a felicidade, a alegria e o amor de confiança. Ou seja, os comportamentos saudáveis e as virtudes do ser humano. O que é que se entende por resiliência? É um processo psicológico dinâmico que envolve a interação de características individuais e ambientais, ajudando o sujeito a enfrentar, superar e adaptar-se perante as situações de risco. E o otimismo é então um recurso psicológico de caráter dinâmico, adaptativo e subjetivo, que conduz o indivíduo a uma apropriação estável e positiva de diversos e ambientais. Então, o que é que nós pretendemos? Compreender o impacto na saúde mental do sujeito, na saúde mental no âmbito da rede de otimismo, na educação e também como comunicar estratégias validadas, empiricamente validadas, com este desafio. O objetivo principal foi então analisar os níveis de resiliência e otimismo em docentes e não docentes numa escola básica e secundária da região autónoma da Madeira, antes e durante a pandemia. Esta investigação científica teve uma abordagem quantitativa ou colacional, de caráter exploratório. Foi uma investigação feita por inquérito. Os dados foram recolhidos a partir de um questionário que foi entregue aos participantes, após colar as autorizações, as devidas autorizações. Estes dados foram recolhidos durante o mês de janeiro de 2020 e maio de 2020. Então, para este estudo, foram utilizados um questionário que foi elaborado para o EFEC, que foram homográficos, que usou-se também a escala de resiliência, a versão adaptada à revolução portuguesa, e a escala de otimismo. Participaram 99 docentes e não docentes, a maioria do sexo feminino, com a idade média de 47 anos, o tempo de serviço médio de 13 anos de serviço. A maioria dos participantes foram docentes. Em relação aos resultados, então conseguimos ver que a resiliência e o otimismo se correlacionam significativamente. Não se verificaram, no entanto, diferenças estatisticamente significativas em relação à categoria, ou seja, entre os docentes e os não docentes, a nível da resiliência. Na variável otimismo, apresenta os valores muito próximos aos considerados significativos. Os não docentes mostram também uma tendência para um maior otimismo. Em relação aos efeitos do Covid, conseguimos verificar que, apesar de não haver indiferenças significativas em nenhuma das variáveis, verificou-se que os docentes demonstram uma maior tendência para um menor otimismo a nível do factor eu sou, eu posso, e uma maior resiliência ao nível do factor eu tenho. Apesar destes valores não serem estatisticamente significativos, verificou-se que há uma tendência para um menor, para decrescer, em relação aos dados que tínhamos obtido no início, antes da pandemia. Tendo em conta, então, que estes dados foram recolhidos nos primeiros meses, em maio estávamos no início, sem saber bem ainda como é que isto se ia desenrolar, e nesta altura já predominava o sentimento de que não se sabia bem, não se tinha a certeza, não sabíamos se seria mais curta, se a pandemia continuar. Nesta altura, apesar disto, já vimos que já se foram alterando os valores. que tínhamos observado antes da pandemia. Em relação aos resultados, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que os resultados são corroborados, claro, com outros estudos que já tinham sido feitos, estudos científicos, e estes mostram que as pessoas que estão submetidas a quarentenas desenvolvem sintomas psicológicos variados, principalmente relacionados com o stress, ansiedade, depressão, devido a que há privação social e ao confinamento. Os factores mais apontados como maior sofrimento mental são a duração do período de quarentena, o medo de ser infetado, o medo de infetar também outras pessoas, a frustração, o tédio, e também as informações inadequadas sobre a doença. Os resultados desta investigação mostram que os docentes, durante o confinamento, revelam um menor otimismo e uma menor resiliência, talvez porque não estavam a confiar no futuro, não sabiam bem o que estava para vir. Então estes resultados mostram que a pandemia tem impacto, claro, e influência na vida das pessoas, como é óbvio, e isso talvez um bocadinho pela incerteza e também a desinformação. A desinformação... Na altura que estávamos a receber estas informações todas acerca da pandemia, eram tantas informações, tantas informações que as pessoas não sabiam bem e estavam um bocadinho confusas com tanta informação. No momento em que foi feito isto de estudo, também, claro que isto ainda era um bocadinho tudo muito incerto e as pessoas estavam a viver intensamente a comunicação da ciência. Por isso, este estudo mostra que a comunicação de ciência deve ser feita de forma séria e eficaz. Porquê? Porque isto acaba por ter impacto na vida da saúde mental das pessoas. Quem comunica ciência, os comunicadores, devem fazê-lo de forma séria, tendo consciência que aquilo que diz, a forma como diz, tem sempre impacto na vida e na saúde mental das pessoas. Ou seja, quando se comunica ciência, devemos ter por base as evidências científicas, compreendê-las e transmitê-las de forma adequada ao público-alvo, claro, evitando-se posições e também opiniões. É importante sermos informados para termos noção do que está a acontecer, mas também vimos que com os resultados desta investigação são importantes porque havendo uma diminuição das variáveis em estudo, ou seja, da resiliência do estudo, mostra que estas áreas precisam de alguma atenção. É preciso que se tenha atenção à saúde mental e, neste caso, em contexto escolar que conseguimos verificar. Obrigado. Obrigado, Inês. Obrigado pela apresentação e de certeza que vamos ter algumas questões sobre o teu trabalho. Vamos passar, então, para a última apresentação por Richard Marques do Instituto de Educação e Cidadania sobre os cursos avançados do IEC e sobre as suas potencialidades e capacidades de aprendizagem dos alunos. Richard. Muito bom dia a todos. Penso que estarão, então, a ver a apresentação. Eu vou, então, falar sobre cursos avançados do IEC que tenham as capacidades de aprendizagem dos alunos. Antes de mais, e para contextualizar, o Instituto de Educação e Cidadania, IEC, é uma instituição privada sem fins lucrativos, localizada na Mama Rosa, Conselho de Oliveira de Bairro, em Aveiro, e a principal missão do IEC é funcionar como é a delegação entre os centros de conhecimento, como, por exemplo, universidades e institutos de investigação científica, e a população, em geral, com ênfase na comunidade escolar. Para isso, o IEC colabora com docentes, ou conta com a colaboração de docentes e investigadores das universidades de Coimbra e Aveiro e também de outras entidades, e colaboramos, então, com alunos e professores de escolas de quatro conselhos dos distritos de Aveiro e Coimbra. O principal programa do IEC é o seu programa de estudos avançados, constituído por cursos e outras atividades. Quanto aos cursos, nós organizamos três tipos de cursos, cursos avançados, diálogos com cientistas e ciência em ação, e estas atividades são complementadas por estágios científicos, conferências e também visitas. Quanto aos cursos avançados organizados pelo IEC, eles são organizados para alunos e professores do ensino básico e do ensino secundário. Os alunos do ensino básico, alunos do primeiro e segundo ciclo, têm acesso a diferentes cursos avançados organizados em três áreas distintas, ciências experimentais, ciências do ambiente, e também história da ciência, e os alunos do terceiro ciclo frequentam cursos na área da biologia funcional. Os alunos e professores do ensino secundário, do décimo ao décimo segundo ano, frequentam cursos avançados nas mais diversas áreas científicas, trago aqui apenas alguns exemplos, avaliação do perfil forense, microbiologia, evolução humana, biologia molecular ou células estaminais. mas foquemos então a nossa atenção nos cursos avançados para alunos do primeiro e segundo ciclo. Estes cursos decorrem durante dez sessões, uma vez por semana, e podem ter a duração cada sessão de 90 a 180 minutos, 180 minutos aqui no caso dos cursos para o ensino secundário. Os cursos aceitam em média 12 a 14 alunos, sempre constituídos por matérias que vão para além do currículo. A maioria dos cursos tem uma forte componente prática, para os quais foi desenvolvido material didático e dizer também que estes cursos são algo de avaliação. Essa avaliação é feita sobretudo com base em testes de escolha múltipla e também questionários de satisfação. Relativamente aos testes de escolha múltipla, os alunos do ensino básico e secundário respondem a um teste com dez questões no início e no fim do curso, uma questão relativa a cada sessão do curso, e além disso, os alunos do primeiro e segundo ciclos respondem também a um teste de escolha múltipla com quatro questões no início e no fim de cada sessão. Cada sessão para estes alunos é então constituída por uma apresentação teórica, uma parte prática em que, no caso dos cursos avançados de ciências experimentais, essa parte prática passa por experiências laboratoriais, em cursos de outras áreas essa parte prática será constituída por outras atividades e havendo sempre então no fim a análise dos resultados. Tal como disse, no caso dos alunos do primeiro e segundo ciclo, antes da sessão respondem um teste com quatro perguntas e no fim da sessão respondem exatamente ao mesmo teste com as mesmas quatro perguntas. Para este caso que hoje vos trago aqui, nós utilizámos os dados recolhidos de 186 alunos do quarto ano do primeiro ciclo, dos agrupamentos de escolas de Oliveira do Bairro e de Anadia, que durante o quarto trimestre de 2019 frequentaram cinco sessões do curso avançado de Ciências Experimentais, neste caso sobre Ciências Físicas, Matemática, Terra e Espaço. Nós temos outros cursos avançados de Ciências Experimentais, nomeadamente sobre Química e também sobre Biologia, mas neste caso os alunos frequentaram então cinco sessões sobre Ciências Físicas. E essas cinco sessões versaram temas sobre tensão superficial, densidade, magnetismo, eletricidade e composição das cores. Aquilo que nós fizemos então, os alunos responderam um teste de escolha múltipla no início e no fim de cada sessão, esse teste era constituído por quatro perguntas, cada pergunta com quatro opções de resposta, apenas uma correta, e aquilo que nós fizemos foi calcular a porcentagem de alunos que aumenta o número de respostas corretas do início para o fim da sessão, a porcentagem de alunos que mantém e a porcentagem de alunos que diminui o número de respostas corretas. Para isso, construímos esta tabela modelo, em que temos todas as combinações possíveis entre o número de respostas corretas no início da sessão e o número de respostas corretas no fim da sessão. Aqui, o A representaria um aluno que no início da sessão respondeu de forma correta a zero perguntas e no fim da sessão de forma correta a uma pergunta. No caso B, teríamos, por exemplo, um aluno que respondeu de forma correta tanto no início da sessão como no fim da sessão a duas perguntas e no caso C, eventualmente, um aluno que no início da sessão respondeu de forma correta a quatro perguntas, mas no fim da sessão de forma correta apenas a três perguntas. Temos, então, assim, abordou o conjunto de possibilidades em que o aluno aumenta o número de respostas corretas, azul, o conjunto de possibilidades em que o aluno mantém o número de respostas corretas e assim dizendo o número de possibilidades em que o aluno diminui o número de respostas corretas. Passando agora aos resultados de cada uma destas cinco sessões, na primeira sessão sobre a tensão superficial, depois de construirmos esta tabela e de a preenchermos com os resultados, resumindo estes resultados e expressando-os de forma gráfica, temos, então, que a maioria dos alunos, neste caso, quase 68% dos alunos, aumenta o número de respostas corretas do início para o fim da sessão, 22% dos alunos mantém o número de respostas corretas e 10% dos alunos diminui o número de respostas corretas. Na sessão número 2 sobre densidade, também a maioria dos alunos, 83%, aumenta o número de respostas corretas do início para o fim da sessão, o mesmo acontecendo na sessão número 3 sobre magnetismo, em que 75% dos alunos aumenta, de facto, o número de respostas corretas. A sessão número 4 não é diferente, também no tema sobre eletricidade, 72% dos alunos aumentam o número de respostas corretas e a sessão número 5 sobre a composição das cores é a sessão em que apresenta melhores resultados com 84% dos alunos a aumentarem o número de respostas corretas, 13% a manterem o número de respostas corretas e apenas 3% dos alunos diminui o número de respostas corretas do início para o fim da sessão. Fazendo, então, a média destas 5 sessões, temos que, em média, 76% dos alunos aumenta o número de respostas corretas do início para o fim da sessão. Se nos concentrarmos na parte azul deste gráfico, nos 17% de alunos que mantêm o número de respostas corretas, é ainda possível fazer aqui outro estudo. temos, então, que 2,69% dos alunos de facto mantém as respostas corretas em zero, no início da sessão não responde de forma correta à animação e no fim da sessão isso mantém-se, mas, por outro lado, temos também que 2,15% dos alunos em média no início da sessão responde de forma correta às quatro perguntas, mantendo esse número também no fim da sessão. Além disso, dois outros resultados que gostaríamos de partilhar com todos vocês é que 33% dos alunos um terço dos alunos aumenta sempre ou seja, ao longo das 5 sessões um terço dos alunos aumenta sempre as respostas corretas do início para o fim da sessão ou mantém o número de respostas corretas em quatro. Isto num estudo mais individualizado de cada um destes alunos. E, por outro lado, conseguimos também perceber através deste estudo mais individualizado de 0% dos alunos ou seja, nenhum aluno diminuiu constantemente ao longo das 5 sessões o número de respostas corretas ou manteve esse número em zero. Oito minutos. Obrigado. Passando então às considerações finais, gostaríamos de salientar que esta estratégia de educação não formal inclui cursos avançados de ciências experimentais neste caso para alunos do quarto ano do primeiro ciclo. Estes resultados mostram claramente que a maioria dos alunos aumenta o número de respostas corretas mas mais importante do que isso é perceber que estas sessões que incluem não só uma componente teórica mas também atividades hands-on com experiências laboratoriais e com discussão de resultados são de facto um processo bastante motivador que permite aos alunos aprenderem conceitos que são considerados avançados para o seu nível de escolaridade. Conceitos estes que devo dizer são conceitos com os quais eles não têm tanto contacto nas aulas do ensino formal nem no seu dia-a-dia no seu cotidiano digamos assim. Portanto é para nós muito satisfatório perceber que este processo de ensino permite aos alunos terem contato com outros temas e que de facto aumentam os seus níveis de conhecimento e portanto podemos assim afirmar que estes cursos avançados do IAC potenciam as capacidades de aprendizagem dos alunos. Vou aproveitar estes segundos finais apenas para dizer que durante este contexto pandémico nós fizemos transitar as nossas atividades estes cursos avançados na área das ciências experimentais e noutras áreas para um formato online em diferentes formatos online quer seja de forma síncrona quer seja de forma assíncrona mas sobre essa transição para um formato online o meu colega também aqui do IAC Nuno Santos para uma apresentação oral amanhã de manhã e portanto ficam também desde já convidados a assistir à apresentação do meu colega sobre essa transição para o formato online muito obrigado pela atenção Obrigado Richard pela apresentação muito certeza que vamos ter algumas questões e já vi que há algumas questões para ti sobre alguns dos dados que apresentaste acho que agora temos algum tempo temos quase acho que temos quase meia hora para um pouco mais que meia hora para ter uma pequena discussão sobre as diferentes apresentações e se calhar começamos com as questões que os participantes nessa ação tiveram algumas das vossas apresentações e se calhar começo com a primeira apresentação e a primeira questão para o Rodrigo Rodrigo a primeira questão é da Anjas Novela que de certa forma pergunta-nos como é que no desenvolvimento penso que no desenvolvimento tanto das atividades mas também como do manual para professores como é que vocês conseguiram conciliar a carga teórica a introdução teórica que vocês têm que dar ao tema e a parte prática e pelo a Anjas está a dizer que esta tem sido uma grande desculpa por parte dos professores de ciência essa falta de coordenação muitas vezes entre a parte prática e a parte teórica das atividades educativas Pois eu também estava a ler a pergunta eu não sei eu ainda interpretei exatamente da mesma maneira que tu portanto eu não sei se a minha interpretação porque é um dos problemas com que nós nos separamos no fundo é como convencer os professores que têm um tempo limitadíssimo têm pouquíssimas horas por semana para dar a disciplina e têm currículos muito extensos como é que eles dão a parte teórica no fundo da matéria e podem-se dar ao luxo de fazer atividades experimentais em sala de aula e uma das principais queixas dos professores e também a percepção dos professores é que é uma perda de tempo ou seja é muito interessante fazer ensino experimental e potencialmente muito útil mas é um tempo precioso com perder não se podem dar esse luxo e portanto a forma como nós tentamos conciliar isso é eliminar no fundo eu acho que está aí outra pergunta semelhante mas é eliminar desculpas ou seja as pessoas não veem isto como um peso e algo extra a fazer mas é algo que está completamente inserido no currículo e portanto se eles tiverem que dar uma matéria nessa semana a atividade lab in a box está integrada e está inserida na matéria que eles vão dar e portanto deixa de ser algo extra que têm que fazer mas é apenas outra forma de dar a mesma coisa e portanto mas é algo que tem que ser muito trabalhado com os professores e nós fazemos isso na formação que eles perceberem não, isto não é perda de tempo o contexto teórico acaba por ser dado ao mesmo tempo que está a ser feita a atividade experimental no fundo é isso e Rodrigo se calhar também liga um pouco a outra questão que temos aqui que é sobre a ligação com o currículo quando vocês fazem o desenvolvimento das atividades e de todo o material que vocês têm tentam sempre olhar um bocadinho para o currículo e tentar sempre ligar as vossas atividades com o currículo e é por isso que se calhar têm diferentes manuais tanto para Cabo Verde como para Angola como para o Conselho de OEiras Isto também tem a nossa experiência tem evoluído ao longo do tempo e as realidades são diferentes por exemplo inicialmente quando foi feito a nível de voluntariado em Cabo Verde não só era um projeto mais limitado e de voluntariado mas a possibilidade de nós estarmos presentes era muito mais pontual era ir lá dar umas formações e depois os professores estavam entre aspas mais sozinhos a implementarem no resto do ano e portanto fazia sentido ter um manual onde tínhamos era uma grande quantidade de experiências que os professores depois pudessem escolher nós com base nessa experiência e também no levantamento que fizemos com os professores em OEiras de entrevistas etc nós tivemos que optar por uma estratégia uma das coisas que nós decidimos é em vez de dar muitos recursos porque vamos fazer uma espécie de curadoria muito mais restrita porque uma coisa que não falta aos professores do OEiras é recursos workshops atividades formações basta ir à net e o que mais há são milhões e milhões de recursos por todo o ano e portanto o problema não é falta de atividades disponíveis e boas e bem feitas e apelativas é como integrar estas atividades no que eles estão a fazer ao longo do ano e portanto o que nós fizemos foi vamos reduzir drasticamente o número de quantidade e o que vamos fazer é distribuir atividades completamente inseridas no currículo ao longo do ano no máximo três por período não mais do que isso porque foi o valor que nós perguntávamos imensas vezes aos professores realisticamente quantas experiências é que vocês são capazes de fazer ou estariam dispostos a fazer por cada período e nunca era mais de três portanto para nós deixou de fazer sentido ter uma grande quantidade e o que fazia sentido é investir muito em cada atividade e em cada protocolo no detalhe na qualidade etc e portanto essa foi no fundo foi essa a nossa estratégia e portanto sim nós este ano fizemos para o primeiro e para o segundo ciclo e para já optámos pelo quarto ano do primeiro ciclo e pelo quinto ano do segundo que são dois anos contivos e agora a ideia é começar a expandir tanto para baixo como para cima porque sabemos que os do quarto ano para o ano que vem vão passar para o quinto e portanto os que já já entraram já pertencem ao Lab in the Box já têm toda esta toda esta bagagem já podem continuar portanto no fundo foi essa a estratégia e portanto cada kit está customizado para cada ano e para cada currículo no fundo é isso e para Angola e São Tomé e Príncipe é a mesma coisa o que nós vamos fazer é analisar os currículos todos e ver onde é que integramos o melhor possível de forma distribuída cada uma das nossas atividades Obrigado Rodrigo se calhar vamos voltar eu tenho mais algumas questões e também temos outras questões também dos participantes e de quem nos está a seguir se calhar temos aqui alguns Pedro enquanto verificas as outras questões deixe-me só relembrar os participantes que está a decorrer a votação de qual é a sessão de que mais gostou e é para não se esquecerem de votar agora que já ouviram todas é só isso Ótimo e depois temos que apresentar os resultados no final ou isto é só assim na grande Não agora apresentamos mas não agora deixa de correr agora estamos noutro momento Tá bem Ok vamos passar então para a Cristina Cristina uma série de questões algumas delas sobre a coleção dos excluídos da história acho que é algo que levantou algum interesse a primeira questão da Mariana Alves é que se já pensaram publicar a informação que têm sobre todo o texto e todas as imagens que têm sobre essa coleção na Wikipédia em português é algo que estão a pensar é algo que vão fazer Acabamos de ganhar de presente essa ideia a partir dessa pergunta eu agradeço muito essa pergunta porque não havíamos pensado nisso nós fizemos a publicação do material no nosso site se ingressar eu não sei se eu escrever aqui aparece para todos que estão assistindo Cristina por favor coloque no chat porque assim fica disponível mesmo as pessoas que acabaram de entrar não no Q&A mas ponha mesmo no chat para todos podermos partilhá-la então é para já entrando no nosso site são vocês vão observar que alguns personagens foram mencionados por vários grupos escolares então por exemplo Abdias do Nascimento que é um ativista negro importante a partir da década de 1940 várias equipes diferentes escolheram falar sobre eles outras aparecem uma ou duas vezes eu vi que tem uma pergunta dizendo se nós pré-determinamos quem seria ou não nós deixamos essa foi uma questão essa foi uma questão do Rodrigo que até perguntou como é que foram escolhidos esses nomes e qual foi o processo agradeço muito essa questão porque é importante eu não mencionei nós não direcionamos esse trabalho nós deixamos que eles em sala de aula com o seu professor dissessem de quem eles queriam falar porque nós também não temos como controlar todas as questões regionais dos personagens importantes local e regionalmente que muitas vezes são esses excluídos de uma narrativa histórica que se pretende nacional e que acaba ocultando uma série de especificidades regionais então eles trouxeram esse material o nosso desafio era assim olha vocês estão criando quatro páginas imaginárias de um livro didático então de um livro escolar e aí eles tinham que trazer uma imagem contar quem era o personagem porque eles achavam que ele não aparecia porque ele era importante e depois fizemos uma ferramenta para navegar por estado ou por época e quando nós nos vimos com esses mais de dois mil dois mil contribuições nós pensamos nossa nós temos um dicionário é mais do que vamos transformar esse trabalho num verbete e aí futuras pessoas que queiram ver olha no meu estado aqui quem é essa pessoa importante tem essa possibilidade de ter esse acesso então nós fizemos foi a primeira vez que a gente publicou uma tarefa deles todos os anos eles fizeram sabe Pedro uma tarefa ou sobre um prédio histórico ou sobre uma profissão que está a desaparecer só que nós nunca tínhamos antes da pandemia pensado nessas a nossa prova sempre foi online por uma questão de atingir todos os estados sendo impossível aplicá-la em todos os estados mas nós nunca tínhamos pensado em fazer essa devolutiva que é o conhecimento produzido em sala de aula Cristina se calhar e para continuar um pouco na linha da questão do Rodrigo porque eu vi que no site vocês têm uma série de investigadores e professores que vos ajudaram nesta parte da coleção dos excluídos da história como é que foi esse trabalho pelos vistos o levantamento e a identificação destas personagens de uma relevância histórica muito grande foi feita pelos alunos mas depois de certa forma houve uma certa validação um certo aprofundamento no detalhe da informação por parte de investigadores esse trabalho foi feito? Não nós não interferimos no trabalho deles nós publicamos o trabalho deles porque nas escolas há professores de história como nós e são eles os validadores dessa tarefa senão nós criaremos uma espécie de degrau entre o que é um conhecimento autorizado ou não então o que que esses investigadores fizeram? Eles comentaram a proposta chamamos um especialista em livro escolar um especialista nesse tema das exclusões foi interessante porque eu utilizei essa imagem excluídos da história é como foi traduzido no Brasil o livro da Michelle Perrault que é uma historiadora francesa sobre os operários as mulheres e os presos e os loucos na história e nós trouxemos isso para uma questão que para nós é muito mais sensível que é a questão do racismo e das questões de gênero da exclusão das personagens mulheres etc então esse esse é o material na forma como como eles o produziram inclusive em cada verbete vocês vão ver que tem a foto dos autores que são os garotos e o seu professor esse ano que estamos agora estamos no meio da prova eles estão fazendo uma reflexão sobre os 200 anos do processo de independência do Brasil e montando uma exposição imaginária num museu imaginário e esse está ficando lindíssimo também já estou pensando em fazer o mesmo processo que é produzir publicar essas paredes de exposição que eles estão propondo espero que no próximo ano no próximo ZICOM possas vir apresentar um bocadinho esses resultados tenho certeza que vão ser bastante interessantes e nós vamos ter mais questões sobre o teu projeto nós ainda temos um pouco de tempo mas eu se calhar ia passar para a Inês uma questão que eu tinha sobre o teu trabalho e um pouco sobre as recomendações tinhas recomendações bastante específicas sobre a forma como devemos comunicar a pandemia e resultados da pandemia do ponto de vista científico mas nós estamos numa sessão onde temos bastante pessoas ligadas à comunicação de ciência e muito ligadas à educação não formal da ciência ou seja no apoio em ambiente de sala de aula tens algumas recomendações do que é que nós se calhar educadores não formais que não estamos todo dia na sala de aulas mas queremos apoiar podemos fazer para ajudar os professores que estão na sala de aula que tiveram tempos difíceis e que realmente têm que recuperar algum do tempo perdido algumas recomendações que tu tenhas? Se calhar podíamos pensar nesta fase se calhar disse mesmo de conversar sobre isto estes medos ainda permanecem porque nós quando pensamos que a pandemia já está a melhorar é dar oportunidade perante dados científicos perante ir ajudando também por exemplo no início quando os professores começaram a trabalhar tinham medo de até tocar no papel tocar nos alunos era assim tudo parecia que nós estávamos a entrar numa cena de crime tudo muito é claro que a comunicação foi melhorando nesse sentido e fiz com que os professores se sentissem mais seguros afinal o papel não é assim tão transmissível portanto o que é preciso é mesmo haver isto haver evidências científicas que mostrem peço desculpa evidências científicas que possam ajudar os professores a ficarem mais confiantes conseguir desempenhar o seu trabalho com mais segurança acho que estão tendo esse contato mais próximo com educadores de ciência e comunicadores de ciência pode ajudar não é ou seja nós temos que ter um trabalho de mostrar disponíveis e estar atentos e se calhar partilhar um bocadinho o conhecimento que temos e formas de partilhar esse conhecimento os receios dos professores também era importante nesse sentido para saber qual é o maior receio acho que estamos todos muito preocupados em saber as aprendizagens que não foram consolidadas mas há tantas outras coisas que se calhar são importantes e tantas outras coisas que era preciso ouvir ouvir os professores ouvir os alunos nesse sentido se calhar é isso que podemos ajudar para otimizar autonomismo para a resiliência para ajudar a melhorar estes aspectos isso mas estou também para tentar perceber quais é que são mesmo as ações que podem ser tomadas que têm um impacto real para aumentar essa resiliência porque ouvir de facto temos que começar por aí eu acho que não há dúvidas em relação a esse ponto e acho que é bom relembrar isso e nessa certeza eu vou continuar a pedir também quem nos está a ouvir que podem continuar a colocar questões e que podem continuar a votar nas questões nós ainda temos algum tempo para discussão por isso se tiver alguma questão tanto das apresentações como da discussão que estamos a ter aqui por favor coloquem algumas dessas questões se calhar vamos passar temos aqui uma pergunta para ti Richard que é um pouco técnica eu vou ler espero que eu não compreendi muito bem a questão mas se calhar tens uma melhor noção sobre o que é que está a tentar tentar tocar embora em menor número que fatores associados à redução de nível de conhecimento na situação 3 que leva à redução do número de respostas corretas no pós-teste este é naquele slide onde tu apresentas aqueles resultados e praticamente a questão é em relação aos fatores associados à redução do nível de conhecimento na situação 3 tens alguma ideia de quais é que poderão ser os fatores? sim antes de mais obrigado pela questão eu penso que aqui a situação 3 está a referir de forma geral sempre que há redução do número de respostas corretas do início para o fim da sessão um dos fatores que poderá estar aqui em causa é o seguinte nós pedimos aos alunos que tanto no teste de início de sessão como no teste do fim de sessão nós pedimos a todos os alunos que respondam a todas as perguntas do teste às quatro perguntas mesmo que não saibam a resposta o que é que poderá estar aqui em causa alguns alunos eventualmente algumas vezes não sabendo a resposta poderão assinalar a resposta correta sem saber que o estão a fazer imaginemos o caso de um aluno que no início da sessão não sabe de facto a resposta correta a nenhuma das quatro perguntas mas responde às quatro porque nós lhe pedimos que assim o faça e aleatoriamente acerta em duas dessas perguntas ou imaginemos aleatoriamente acerta em três dessas perguntas e no teste do fim da sessão o aluno já adquiriu conhecimentos mas vai acertar em duas respostas porque consolidou aqueles conhecimentos e acerta naquelas duas respostas não consolidou os outros dois conhecimentos digamos assim e portanto não vai acertar nas outras duas respostas na verdade está a haver aqui um aumento de conhecimento porque o aluno no início da sessão não sabia nada e depois consegue responder de forma correta a duas perguntas mas no início da sessão o aluno de forma aleatória respondeu de forma correta a três perguntas e portanto na prática quando nós vamos olhar para esses resultados depois vamos interpretar isso como um decréscimo do número de respostas corretas neste caso de três para dois e isso poderá estar aqui a influenciar estes resultados o facto de nós pedirmos aos alunos que respondam a todas as perguntas dos testes mesmo quando não sabem essa resposta quando respondem aleatoriamente tem 25% de probabilidade de assinalarem a resposta correta e portanto isso poderá ser aqui um fator a condicionar estes resultados nomeadamente quando temos aqui um decréscimo do número de respostas Obrigado Richard e se calhar vou-te fazer uma questão um bocadinho mais genérica é claro que vocês têm um trabalho impressionante a nível local e a nível regional e a vossa metodologia tem sido vocês já fizeram imensas apresentações e reinforçam sempre um bocadinho esta noção dos cursos avançados e a forma como o fazem mas é claro que estamos a falar do impacto a nível local e regional se tivessem que pensar num programa que tivesse âmbito nacional e se calhar ter a introdução do programa a nível curricular como é que seria qual é que seria esse programa? Nós temos tentado sempre ao longo ao longo do tempo com estes cursos avançados temos tentado sempre abordar temas que vão para além do currículo formal e por isso mesmo é que temos esta designação de cursos avançados precisamente porque abordam matérias em todos os anos letivos que vão para além do currículo formal temos alguns casos em que esses cursos avançados apesar de irem para além do currículo formal tocam nos temas que são abordados no currículo formal portanto temos cursos em temáticas do currículo formal mas que depois abordam temas específicos que vão para além desse currículo relativamente ao impacto de forma mais genérica nós de facto temos estes cursos que nós organizamos são aqui sobretudo para as escolas do ensino básico e secundário aqui de Oliveira do Arro a Agda a Nadia a Aveiro que estamos também presentes na Figueira da Foz por exemplo aí num modelo ligeiramente diferente e de facto nós conseguimos perceber algum impacto destes cursos avançados nós não temos seguido é um facto e podemos vir a fazer esse seguimento para um estudo mais aprofundado os alunos que vão passando pelos nossos cursos não temos feito o seguimento desses alunos de forma mais sistemática nomeadamente por exemplo os alunos do ensino secundário que depois vão para a universidade e de que forma é que esses alunos têm ou não sucesso no ensino superior e de que forma é que esse é que esse sucesso estará ou não ligado aqui com alguma passagem pelos nossos cursos avançados mas de uma forma um bocadinho mais informal nós temos sempre algum feedback por parte desses alunos ou mesmo por parte de docentes e investigadores das universidades que reconhecem alunos que passaram aqui pelos nossos cursos avançados e de facto notam alguma diferença nesses alunos a nível nacional de facto é algo que não abordamos até ao momento uma estratégia mais ao nível nacional mas aí passaria eventualmente por olharmos para os currículos formais que neste momento estão em funcionamento nas escolas do país e tentar perceber de que forma é que as nossas atividades as atividades que nós organizamos quer aqui mais com os nossos monitores internos quer em parceria com docentes e investigadores das instituições de ensino superior poderiam ser aplicadas nas escolas e obviamente que isso poderia ser feito de formas distintas quer integrados no currículo formal ou não ou não integrados no currículo formal que é a maioria dos casos que nós estamos a fazer neste momento mas aqui a nível local de facto uma estratégia nacional passaria por toda uma outra concepção e coordenação mas seria de facto interessante seria uma ideia ambiciosa termos a replicação das nossas atividades noutros contextos noutros sítios do país para tentarmos perceber também se noutros contextos este mesmo modelo funciona nós queremos acreditar que sim mas é uma ideia ambiciosa Obrigado Richard se calhar vou continuar com a mesma questão para o Rodrigo acho que ele já está à espera de certa forma como é que poderemos ter uma caixa uma lab in a box em todas as escolas do país e se calhar uma questão essa é mais genérica se faz parte da ambição do projeto mas se calhar uma mais específica se uma escola ou um centro de ciência ou um grupo quiser adquirir uma dessas caixas é possível? Quanto à ambição seria domínio global não era mas uma das nossas grandes preocupações é fazer um escalamento muito sustentável e suportável ou seja não crescer demasiado rápido e depois perdermos a qualidade ou a capacidade de incluir todas aquelas componentes do que eu falei porque no fundo nós falamos muito da caixa e a caixa é quase o símbolo é o objeto físico central que é apelativo imaterial mas o projeto são aquelas componentes todas a funcionar em conjunto e sem uma delas as coisas não funcionam bem e por exemplo não faz sentido por exemplo produzir mil caixas distribuídas pelas escolas e depois não há acompanhamento não há formações da nossa parte para acompanhar e acompanhamento das pessoas no ano coletivo depois falha uma data de coisas e nós ainda não sabemos muito bem qual é que é a medida certa e o balanço certo para tornar o projeto mais eficaz possível no fundo estamos a testar uma das coisas que nós testámos este ano de forma informal foi no conselho de Vila Verde em Braga que acabou por ser algo espontâneo que surgiu de contactos de professores de lá que descobriram o projeto através de um website portanto a nossa abordagem neste momento tem sido de cima para baixo ou seja temos parcerias com os municípios isso dá-nos não só financiamento mas também dá a estrutura toda das escolas dos agrupamentos de escolas das direções de escolas de cima para baixo e não diretamente aos professores no entanto no caso de Vila Verde foi exatamente ao contrário foi quase grassroots os professores contactaram disseram isto é muito interessante podemos ter caixas e nós na altura dissemos não 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 podemos fornecer caixas porque o financiamento neste momento está circunscrito a Oeiras ou Capo Verde ou Angola etc mas teremos todo o gosto em enviar-vos os materiais e em fazer formações convosco isto de certa forma permitiu-nos quase fazer um teste vamos testar outra variável que é o que acontece se nós dermos estas formações e os nossos conteúdos todos mas sem o objeto físico será que é essencial a caixa será que não é e obtivemos resultados muito interessantes e portanto uma das coisas é que se calhar a caixa não é tão essencial assim dependendo das circunstâncias mas para não divergir muito do que me estavas a perguntar no fundo é a nossa estratégia tem sido através de municípios ou de agrupamentos de escolas portanto quase de parcerias oficiais claro que isto não é um modelo de negócio sustentável ou seja se fosse uma empresa falia imediatamente portanto basicamente nem a nossa pretensão tornar isto um modelo de negócio porque já perverte uma data de coisas é preciso baixar os custos drasticamente etc os recursos das formações portanto nunca será um modelo de negócio lucrativo a nível de expansão tem muito a ver com o interesse dos municípios basicamente neste momento é o que nós fazemos ou das escolas ou das escolas ou das pessoas mas por exemplo para vos dar o exemplo de Vila Verde começou com algumas pessoas interessadas muito proactivos nós desafiámos então arranjem um grupo de professores e nós fazemos formações ao longo do ano também claro isso tem custos eles reuniram e o custo é o nosso tempo não é? e o nosso esforço não tanto material porque o nosso objetivo é que a caixa seja o mais barato possível e que todos os materiais sejam muito simples e os professores podem arranjar os materiais em casa e se calhar essa era a minha questão só a nível eu sei que a caixa não está disponível ou seja uma pessoa não pode ir ao site e comprar a caixa mas a nível do custo de produção qual é que é o custo mais ou menos em média de uma caixa neste momento? neste momento porque são valores muito reduzidos a nível de quantidades e é tudo custom made neste momento há 150 euros à volta disso no entanto a maior parte dos materiais o custo a caixa em si ou seja cada atividade está entre os 15 e 20 euros no máximo para sempre o custo aluno e se calhar a última questão em relação às atividades podavas a dizer que de facto as atividades são disponíveis ou vocês vão disponibilizar as atividades que estão a realizar em OERs brevemente no site é fácil para um professor pegar nesse manual nesse PDF e depois encontrar os materiais ou há materiais específicos que são muito difíceis de encontrar e de recuperar nós também vamos disponibilizar os materiais todos é um pouco como também o projeto do Universe in a Box e nós também nos inspiramos muito nesse projeto que é disponibilizar todo o inventário de material para que as pessoas possam fazer a sua própria caixa portanto quem for ao website pode clicar e não só descarrega os PDFs todos mas vê a lista de materiais para poder fazer a sua caixa e o objetivo é que mais de 90% dos materiais são de do uso comum desde garrafas usadas coisas que se compram no supermercado há uma outra coisa que é um bocadinho mais difícil de arranjar mas não é impossível claro e se calhar alguns deles até já têm nos seus laboratórios algo desse material que poderá ser usado já e o que nós constatámos este ano é que por exemplo em Vila Verde quando eles não tinham a caixa tiveram que se adaptar e eles muito rapidamente arranjaram materiais e foram capazes disso foi uma questão de proatividade depois há pessoas que são mais rígidos nisso não é ou ficam um bocadinho mais aflitos se não for exatamente aquilo mas passa muito lá está por aquela outra componente que nós falamos que é a parte de formação que é fazer perceber aos professores que não têm que seguir aquilo à risca de todo podem inventar podem mudar os protocolos são livres podem mudar os materiais que funciona à mesma podem ver com sugestões melhores e no fundo acaba por ser também um processo de trabalhar um bocadinho as mentes e mudar mentalidades de criar essa flexibilidade porque funciona muito bem Obrigado Rodrigo e se calhar uma questão também para a Cristina um pouco sobre os diários da pandemia vocês continuam a fazer os diários da pandemia continuam a recolher essa informação? Não nós finalizamos com essa primeira experiência de Olimpíada Ampla para nós também serviu muito como uma capacitação técnica porque como nós percebemos que ia se estender por muito tempo essa questão da pandemia e das atividades online nós tentamos tornar a nossa prova mais leve ela pode ser resolvida sem eles precisarem ficar online o acesso à internet ele é ainda muito irregular no Brasil e muitos alunos participavam da nossa Olimpíada porque usavam os computadores das escolas no momento em que as escolas ficam fechadas e ficam suspensas eles ficam sem essa possibilidade de comunicação ou então fica muito caro ficar muito tempo logado tentando resolver uma falta então pela pré-Olimpíada nós também fizemos esses ajustes ela tinha uma função de acolher e esclarecer aquele primeiro momento no ano passado em que havia muita ainda há muita informação incorreta sendo divulgada e muito medo e muita insegurança e como vocês conhecem os números aqui são de fato traumáticos nós chegamos ao número de 500 mil mortos essa semana então é uma experiência bastante traumatizante e eu me baseei naquela proposta que foi feita na Inglaterra na década de 1930 que chamava Mass Observation eles fizeram começaram na década de 30 depois eles terminaram após a segunda guerra e reativaram o Mass Observation na década de 1980 que implicava em as pessoas mostrarem o seu cotidiano podia ser por escrito ou por forma de desenhos esse material ficou todo acumulado e que é um pouco essa percepção de como os eventos internacionais ou nacionais afetam a vida de cada um e foi baseado nessa ideia que eram perguntas muito imediatas mudou a forma que você come você está comendo das outras pessoas mudou a relação com o seu próprio corpo mudou a forma como você dorme que é uma experiência que eu acho que é igual para os colegas de Portugal ao ter atravessado essa situação da pandemia e quando as pessoas relatam e outros leem relatos de pessoas de outros estados do país de idades e formações diferentes contando sentimentos semelhantes isso é também uma forma de acolhimento nós não prosseguimos esse ano nós estamos em dúvida se a gente continua falando sobre isso ou não naquele momento foi muito importante que eles pudessem narrar o que eles estavam experienciando com os diários da pandemia publicar os diários da pandemia eu já acho mais difícil porque tem relatos lá de extrema dor muito mesmo nós ocultando os os nomes etc tem relatos sensíveis ali então ficou mesmo entre as pessoas que participaram e como ela foi aberta pela primeira vez foi divertido até a minha família que nunca participa da Olimpíada óbvio né a minha família participou meu marido falou assim nossa tem uma pessoa aqui no Rio de Janeiro que tá com o mesmo desespero que eu como eu vou fazer com o meu trabalho etc então esse tipo de vínculos eu acho que amplia a própria ideia de divulgação científica pra além daquilo de ser o ensino de um conteúdo formal ou de um conteúdo escolar pra aquilo que é essa troca de experiências humanas né e que aí não são validadas a partir é um pouco de baixo pra cima de cima pra baixo horizontaliza né essa troca de experiências humanas por meio de e aí é uma ideia mesmo fugindo do currículo né e pensando o extra classe o contraturno como uma experiência de formação e que de certa forma eu gostei muito de ouvir a Inês falar exato é isso que eu ia dizer que liga muito bem com o trabalho que a Inês fez em investigação e de certeza que a Ana também estava a dizer que se calhar muitas das conclusões que a Inês teve no seu estudo podem se aplicar a pessoas que trabalham em centros de ciência comunicadores que têm um contato com o público que de facto têm esta de sofrer mas de certa forma também passar por experiências muito semelhantes ó Pedro pois era isso que eu ia fazer ter que cortar aqui não é porque eu acho que havia muito espaço para discussões eu acho que tivemos quatro apresentações bastante diferentes mas com temas bastante atuais e pertinentes na educação não formal e formal das ciências e do conhecimento e se calhar vamos terminar agora Ana Pedro ia só dizer uma coisa para chamar a atenção que as pessoas podem enviar mensagens umas às outras portanto destas perguntas também que não foram respondidas se as pessoas quiserem mandar esta pergunta diretamente à pessoa tem ali um simbolzinho que é mensagem direta e continuem este diálogo depois se quiserem entre vocês sim podem clicam nas pessoas e podem dizer mandar mensagem diretamente e há um sistema interno de comunicação que vocês podem usar a área de exposições está aberta eu acho que agora está aberta já há dois minutos Rodrigo não é hoje a demonstração do Lávio na Box ou é agora? É amanhã pronto às 2h30 2h30 amanhã na área de exposições entretanto vão ver o que é que os outros colegas estão à apresentação na área de exposições Cristina, Rodrigo, Richard, Inês muito obrigado Ana e Maria obrigado por todo o apoio e vamos nos vendo por aí foi uma excelente foi excelente obrigadíssimo obrigado a todos obrigado obrigado